Música Muito impressionante como mexe com o psicológico de uma pessoa. Um elogio. As palavras têm muita força, né? É uma coisa que pode deixar marcas profundas, né? De vez em quando uma palavra dói igual um soco. Música Tem essa coisa das pessoas elogiarem meninas de um padrão só. Tipo, eu já ouvi muitas vezes a piada de loira burra. Sei lá, por muito tempo acreditei que era verdade. As palavras têm um poder de concretizar coisas, né? Uma coisa quando ela tem nome, ela existe. Eu acho que as palavras, elas têm tanto o poder de te aprisionar, quanto de te emancipar. Música A Liz é mais grande. A Liz é bem assim, ó. Eu sou assim e a Liz é assim. Princesa não tem coragem. Não tem coragem por quê? Porque são uma princesa. O que a princesa faz? Porque a princesa é normalzinho, feito adulto, criança. O príncipe salva a princesa. Porque ela não tem superpoderes. Menino lava a louça, menino salva. Ele trabalha de salvar as pessoas. Menino pode usar a roupa rosa? Não, porque ele só é menino. A princesa é bonita, mas ela não é inteligente. Você prefere ser chamada de princesa ou de inteligente? Princesa inteligente. O fato de você chamar uma menina de princesa, não tem problema. Se limitar só isso, é muito vazio, né? Eu acho que a gente escuta muitas palavras, que a gente não percebe o quanto marcam. E depois, lá na frente, a gente vai entender por que a gente se tornou o que a gente se tornou. Minha mãe era branca e meu pai era negro. Eu cresço em um cortiço e ouvindo que eu era negra, que eu não seria nada, porque meu cabelo era ruim, porque eu não seria nada, porque meu pai não era nada. A importância da palavra na constituição da pessoa é... Eu acho que é fundamental. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Por ser delicada, por ser quietinha, porque, imagina, né? Uma menina não pode, ela não pode responder, ela não pode questionar, né? A gente tem um papel ali, que a gente tem que ser a bonequinha, a menininha que vai ficar comportada. Quando eu nasci, eles esperavam... O João nasceu a Silvani. Então, uma das... Ele, desde a minha infância, ele sempre fala, não, você tem que ser a princesinha do papai, você que tem que ficar em casa, bonitinha. Só que... não era eu. O que as meninas são elogiadas de uma maneira geral, né? Princesa. Delicada. Ela é vaidosa. De linda. Princesa. De princesa. No geral, eu acho que os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. A expressão da palavra te forma, né? Eu vejo que essa dificuldade, né, de colocar as características feminino e masculino em palavras mais iguais, é um sintoma. É um sintoma claro de uma sociedade que enxerga as coisas dessa forma. A gente vê que as meninas são chamadas sempre de princesa, que bonitinha, que delicada, que amor. E os meninos é corajoso, que valente, como ele conseguiu, inteligente. A gente vê assim, a gente se assusta. E a gente faz isso. A sociedade, ela rotula a pessoa com o padrão certo de como ela tem que ser. Princesa seria um modo de como a menina deveria ser. É uma princesa bonita, que usa sempre vestido longo. Bonita, alta. Ela é branquinha. O olho azul. É cabelo liso. E usa uma coroa. Eu acho que as princesas têm muita influência, tipo, no crescimento, assim, de qualquer menina. Com a minha influência inteira, eu vi a menina sendo salvada e ela sendo bonitinha. E o maior desafio dela do filme é ser ela ficar bonita pro baile e conseguir se arrumar. Eu acho que isso influencia muito. Eu fui rever os desenhos animados. E, cara, o papel das meninas no desenho animado são, tipo, gostar dos homens, sempre perseguir os homens e ter conflitos com os homens e sempre quando eles aparecem, uau, olha ali os homens. Era uma vez uma princesinha. Ela fez um vestido demais, muito grande, muito, muito grandão, que ela vai atropressar. Daí ela tá arrumando o tempo todo, todo dia, o cabelo dela. As meninas sempre foram elogiadas pela beleza, sempre falaram, ah, você é linda, você, seu cabelo é bonito, você é uma princesa. E os meninos sempre falaram, ah, você é corajoso, você é forte. Quando me chamavam de linda, de bonita, olho bonito, cabelo bonito, eu, tipo, me escondi, assim, pelo fato de eu ter vergonha também, porque, tipo, não é que eu não gostava de ser chamada de princesa e tal, mas eu sempre quis que me chamassem de heroína, de ganhadora, de mulher maravilha, e não só de princesa, sabe? Princesa tinha que aceitar, mais ou menos. Ter sido chamada de bonequinha, ou de boneca, foi um elogio que ficou marcado. Parece uma viagem meio louca, ficar falando que um elogio, uma coisa bacana que te disseram, pode ser ruim. Mas eu acho que tinha o lado ruim, ou passou a ter o lado ruim, quando, pra mim, internamente, ou eu mesma, passei a me cobrar, a manter aquela perfeição que a palavra poderia sugerir. No caso de meninas, crianças ainda, elogiadas, você é uma boneca, você é uma flor, não sei, isso pode prejudicar, porque ela vai ter todo aquele peso nos ombros, né? Eu sou uma flor. Eu tenho que terminar o resto da minha vida como flor. Durante um período, eu tinha que usar uma determinada roupa que eu sabia que ia agradar a ele. Só que, não era eu. O elogio não é tão saudável quando ele é com o templo geral. Então, se você, sei lá, chamar alguém de bonita, isso você vai se espelhar no que é bonito pra, sei lá, no geral, acho que é mais saudável você reconhecer o diferencial da pessoa. Então, se ela desenha bem, tipo, ser mais específico, aí talvez seja mais construtivo. O elogio, você pode elogiar a pessoa ou a ação que a pessoa está fazendo. Sim. Você pode elogiar, tipo, ah, você é bonita, você desenha muito bem, você é uma artista, você pode falar, nossa, você se esforçou muito para fazer tal desenho. Quando me dizem que, parabéns pelos seus estudos, que você está fazendo um ótimo trabalho. Chega, fica animada. Quando a professora que tinha de nome Lucy, ela me chamou, me deu um abraço e me agradeceu por ter tomado conta da classe. Então, essas coisas ficam na mente da gente, né? E eu não consigo esquecer, não, absolutamente. Isso mesmo do primário, até quando eu me formei na faculdade, eu vi isso, aluno exemplar. Isso eu vi de criança, de criança, de uma professora, aluno exemplar. E até hoje, eu reguardo isso de mim. Eu nunca fui princesa, eu nunca fui fofa, isso foi um peso na infância. Tinha uma cobrança de ser, tinha uma cobrança de se adequar. Menina não pode falar alto, menina não pode sentar de determinados jeitos, menina não pode praticar esporte, menina tem que usar rosa. meu Deus, menina tem que deixar o... tem que se comportar. Isso é coisa de menina, isso não é coisa de menina. Quando a gente nasce, tá tudo pronto. O mundo tá arquitetado pra gente. É, eu amava carinho quando eu era pequena, mas meus brinquedos sempre foram cor-de-rosa e bonecas. Por mais que eu gostasse, sei lá, de um arc flash, alguma coisa, eu não ganhava isso. A minha irmã, ela ganhou um estojo de maquiagem, assim, ela foi ganhando coisas pra beleza dela. Aí eu não, tipo, eu aprendi uma coisa com meu pai, ó, te ensinei isso aqui, ó, isso aqui, é, fazer um cimento, é, você sabe, tipo, esse era o, esse era o meu presente. Onde eu faço futebol, eu sou a única menina. E eu tenho que toda hora ficar treinando na minha casa porque se eu erro um gol, eu falo, ah, isso que dá ter menina no time. Já na minha escola, as meninas jogam, pelo menos a maioria, mas às vezes os meninos inferiorizam a gente. Ficam falando, ah, vão perder, ah, gente, é melhor. Você vê que desde, de bem pequeno, já querem impor o padrão na gente, já querem, é, dizer o nosso destino. Eu gosto de brincar de barco. Eu gosto de brincar de carrinho. Eu gosto de brincar de banelinha. De carrinho. Quando eu era menor, eu não pensava dessa forma, assim, pensava que o menino tinha que jogar futebol e o menino tinha que dançar, por exemplo. Que o menino tinha que ser desorganizado e que o menino tinha que ser organizada, só que a vida vai ensinando, assim. Gênero afeta muito mulher, eu entendo. Muito, muito mais do que homem, mas afeta homem também, porque a gente tem que ser o machão, a gente tem que engolir várias coisas. É uma coisa que remete você ser sempre muito maduro e você engolir o choro e você não expressar seus sentimentos porque você é crescido. Você tem que lidar com seus próprios sentimentos porque você é forte e você é menino. E daí, foi horrível ouvir isso na minha infância inteira porque, sei lá, eu tinha sentimentos, todo mundo tem, e não é só porque você é um menino é que você não tem sentimentos. E é, é uma coisa que, aliás, eu escuto até hoje. Até hoje. Esses estereótipos que tentam colocar os nossos filhos, eles, pra mim, não são verdadeiros, sabe? Eu creio que se eu não tivesse permitido eles manifestarem a tristeza dele, as dores, eles hoje seriam umas crianças assim, fechadas, sabe? O pai deles, no ano de 2010, a gente descobriu que ele estava com câncer e, logo após, de muita luta, ele veio a falecer, trazendo pra eles uma grande perda. E, por mais que seja difícil para uma mãe, eu deixei eles viverem essa tristeza. Mulher, a palavra que marca mulher pra mim é guerreira. É seguir em frente, é vontade de recomeçar com honestidade. Mãe, passa aí separando as xícaras. Já estou separando. Pega a colherinha, eu já vou preparar. Vocês doem. Quando Samara nascer, pra vocês, como vai ser? Com a chegada dela, algumas coisas vão mudar, porque ela vai precisar de atenção. Então, todos nós vamos ter que dar atenção, porque é uma bebê que está chegando. Você pode fazer uma regra? Qual seria a regra? Quando Samara nascer, a senhora vai cuidar de Samara. E eu e o Auxílio vai ajudando os pratos e Gabi vai à casa pra sopando, estender a roupa. E eu lavo banheiro também. E eu vou ter a oportunidade de ter toda a cozinha pra mim. Você estava batendo com quem? Você acha que o fome é a senção. E são? Ninhê. Está com fome. Existe coisa que vocês acham que só a menina deve fazer e coisa que só o menino deve fazer? Não. Não. Eu acho que ninguém deve reclamar disso. A mulher tem sua escolha e o homem tem sua escolha. As mulheres tem que ter o direito do homem. Porque se não tem... Se for pra salvar alguma vida, se ela for policial, bombeira, qualquer coisa, se for pra salvar alguma vida, ela vai ter que esperar o homem pra ir. Não. Ela tem que estar lá dando força pra pessoa e salvando ela. Qual é a diferença? É. E todo mundo diz que é trabalho de mulher, é arrumar casa. Eu ajudo e eu sou menino. Ela também ajuda. Antigamente, o pessoal achava que o homem não cozinhava, não lavava, não passava e não arrumava. O Guilherme, hoje, a camisa que ele vai usar, ele já sabe passar. Então, eu ensino eles a serem independentes. A gente tem muito essa imagem de que a mulher é emocional e o homem é racional, quando, na verdade, todo mundo tem tudo, né? A gente... precisa de tudo, inclusive. O elogio, ele exerce uma função na construção de identidade que é muito grande. Se você é elogiado de inteligente a sua vida inteira, você sempre vai ter uma meta de chegar e ser inteligente. Você não pode dar uma queda, você, tipo, só tira dez e chega com um. Caramba, cadê a sua inteligência? você vai ficar meio que preso naquilo? E quando a gente fala que a mulher é bonita, a gente está falando que ela é bonita para continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita para arrumar o marido e cuidar de casa. E falando que o cara é inteligente, a gente está falando que ele vai arrumar emprego para sustentar essa família e ser bem-sucedido. Eu não faço nenhuma distinção em relação a menino e menina nos elogios aos meus netos ou às crianças. Eu evito muito, evito demais essa linguagem princesa. Eu acho que essa coisa de ser princesa é muito perfeitinha, é muito certinha, que vai ficar em casa, que vai ter um príncipe encantado, vai buscar o príncipe encantado, e aí vai fazer um mundo para ele. Quer dizer, nós, as mulheres, fazendo o mundo para os homens, para o príncipe encantado. Na minha família, ainda, tipo, por parte de pai, ainda existe, assim, sabe, tem uns caras que vão ficar sentados na mesa enquanto as mulheres vão tirar o prato e vão lavar a louça. E, na verdade, é uma coisa, assim, que a juventude da minha família vem tentando quebrar e vem, tipo, sabe, gente, não funciona assim. Fora isso, que é uma grande batalha, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho, sabe? Porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da janta, ela tem que cuidar do próprio trabalho dela, e acaba não deixando tempo para ela viver a própria vida. Sendo que a mulher sempre foi vista como sexo frágil e ele como sexo forte. Então, como esse sexo frágil consegue fazer tanto? Consegue fazer tanto em prol dos outros? Eu acho que, no final das contas, o que vai mesmo importar é a desnaturalização do olhar. Então, tipo, parar de ver, assim, como natural a mulher na cozinha ou a mulher cuidando dos filhos. Tipo, com certeza, completamente legítimo, mas, sabe, atribuir e dizer, não, isso daqui é uma coisa imutável, sabe? Tipo, é a função da mulher. Não, não é a função da mulher. Como não é a função do homem sair para trabalhar. Então, tipo, eu acho que é necessária essa desnaturalização para, tipo, parar de entender a mulher como Bela Arrecatada do Lar. O que eu mais admiro na minha mãe é... Bonita. Bonita. É determinada. O que eu mais admiro na minha mãe é... Forte. Mas não é aquele forte, tipo, de ser forte. É o forte de, sabe, ela ser forte de ficar cuidando de quatro crianças. Eu sempre quis muito ser mãe. Quando eu estava na sala da ecografia que veio a notícia que eram quatro, foi um choque. O que veio na minha cabeça, assim, no primeiro instante, problema à vista. Tinha todo um ritual que eu tinha que seguir para amamentar. Quando eu terminava o quarto, o primeiro que mamou, já estava na hora de mamar tudo de novo. Então, eu ficava o dia inteiro dando de mamar. Ele saía de manhã para trabalhar, só voltava à noite. Então, qualquer um que entrasse ali, pelo amor de Deus, me ajude. De fato, né, o fronte ali realmente é a mãe, né? Mas as noites nunca mais foram as mesmas, né? Até hoje, o sono já não é o mesmo. Eu falo, depois que você tem filho, você não dorme mais, fica em stand-by, né? Qualquer coisa, você acorda. aqui, ó. Esse sou eu. Bonito, filho. Esse sou eu, esse é o Leonardo, o Ricardo e a Luiz. E essa é minha mãe. Esse seria eu. Eu busco na escola, mas, paradoxalmente, aqui em casa, as tarefas são divididas. Por exemplo, quem cozinha, eu sou... É ele. O empregado, eu sou eu, né? Eu os levo para o colégio, eu os acordo de manhã, eu preparo o café da manhã para eles comerem. Então, aqui em casa, Mercado, ele faz muito, né? Ele vale, faz mercado. O final de semana, não é ele que cozinha. Socialmente, é bem claro, né? Que as meninas são chamadas, elogiadas, né? Quando você quer só um elogio para uma menina, você utiliza elogios que têm muito mais a ver com características físicas, com a beleza, até com ficar mais quietinha, enfim, né? E é claro que isso cria uma diferença desde o início da vida da criança sendo ouvido esse tipo de coisas. Eu acho importante mudar na hora que a sociedade como um todo, aquela micro sociedade que a família, naquelas pessoas elas autenticamente estão vendo que se o menino quer fazer uma atividade mais quieta ou que se o menino está se arrumando ou tem uma atividade, por exemplo, ah, vou lavar a louça, pode elogiar, né? Então, eu acho importante colocar aonde que está o ponto. Se o ponto é uma mudança externa por conceito, por rótulo, por plaquinha de vamos mudar as palavras para os nossos filhos ficarem melhor e mais equilibrados ou se é uma coisa que a gente tem que ver assim, como que a cultura geral, a sociedade geral, o mundo vai realmente modificando e naturalmente as palavras vão mudando. As palavras são uma expressão de uma cultura, de uma sociedade, de um mundo. Nós somos bichos que falam, né? Machismo é quando os homens se sentem superiores ou tratam o homem com uma forma superior às mulheres. Tem mulher que dizem tia, eu tenho que ser assim porque ele gosta. Sabe, eu queria cortar meu cabelo, mas ele gosta do meu cabelo comprido. Eu falo, você é louca, você está maluca, você corta seu cabelo. Se ele gostar, gostou. É problema dele. Se ele não gostar, é problema dele. Deixa o cabelo dele crescer. Ele fica com o cabelo dele grande e você com o seu curto. Ora, é essa. Por quê? Porque essa coisa foi muito passada para a gente dessa forma, né? Você tem que cozinhar para o homem. Você cuida do homem. Você, quer dizer, é servil, né? Tenho colegas que o marido chega e vai trabalhar. Quando chega, se deita na cama. E tu é que tem que fazer. Não é bem assim. Hoje a gente vê muita desigualdade em relação ao trabalho, ao mercado de trabalho, que existem diferenças de salário. O homem, muitas vezes, no mesmo cargo, recebe bem mais que uma mulher que estivesse no mesmo cargo. Então, eu acho que essa é uma das diferenças. É falta de respeito. Não tem a ver com sexo, com ser homem, entendeu? Dizer, olha, que saia curta, olha que decote, entendeu? Olha, uma mulher sozinha no bar tomando uma cerveja. Está chamando ou então está sofrendo. Ela não pode simplesmente estar no bar tomando uma cerveja. Quando eu vou poder sair da rua me sentindo bem sem receber uma buzinada de caminhão ou um assobio? Eu quero ter meu direito de vir sem me sentir incomodada, sem sofrer essa pressão, sem olhar para o lado e ver um cara olhando com malícia para mim. Um dia, eu tinha 12 anos e eu estava andando na rua, um cara passou e falou assim, nossa, com essas tetas aí dá para mamar a vida toda. Foi essa a frase. E... Por eu ser tão nova, por tudo isso, por eu não ter... Por eu notar aquela frase, eu já sabia que existia assédio na rua, mas eu nunca tinha passado por alguma coisa tão direta até então. Cara, isso me destruiu, assim. Eu comecei a chorar e eu jurei que quando eu crescesse eu ia tirar todo o meu peito. Que eu não queria ter peito, tá ligado? Não é que eu queria ter um peito pequeno. Eu falei, eu não quero mais ter peito. E minha amiga que estava comigo até falou, mas, nossa, você não quer ser mãe, você não quer... E eu falava, cara, tipo, não vale a pena, saca? Não vale a pena nada por ter ouvido isso, por passar por essa situação. As palavras não são como o lápis que elas apagam. As palavras, você tem que pensar muito antes de falar, porque de vez em quando você pode magoar outra pessoa. mulher sempre foi explorada de uma maneira eu acho que pejorativa em alguns momentos, serviu como objeto sedutor, sexual, etc. se ela é uma mulher bela, ela tem um valor, se ela é uma mulher branca, ela tem um valor maior, se ela é uma mulher negra, ela é desvalorizada, se ela nasce numa determinada região da periferia, ela é invisível, e assim sucessivamente. Porque às vezes existe um espaço muito restrito para que as mulheres ocupem. eu vejo que o machismo é difícil mesmo até assim para a gente compreender o que é machismo. Eu não vejo que eu estou totalmente desconstruído, porque todo mundo fala que educação vem de casa. Tipo, ah, o seu pai e sua mãe têm que ensinar isso, não a escola tem que ensinar isso. Mas os pais eles estão vindo de um ensinamento totalmente machista também, então não passa isso na escola, aprendo coisas machistas em casa, aprendo coisas machistas na rua, na igreja. se a gente não falar, não dar nome, vai parecer que não existe. Eu preciso cuidar da Liz de um modo que ela não precise depender de um homem, por exemplo, quando casar. Porque eu já, na minha cabeça, parece que eu tenho certeza que o Theo já vai conseguir isso por si só. E eu preciso fazer um pouco mais porque eu vejo a desvantagem aqui do lado da Liz ainda. A gente tenta ensinar a Lika que ela pode ser também o que ela quiser. Então, por exemplo, o Rafael está fazendo judô. Então eu sempre pergunto, você quer fazer judô? Você pode também. eu comecei a surfar ano passado. Meu pai e meu irmão começaram a me incentivar e aí eu tive a coragem e aí eu gostei bastante. Quando eu estou na onda, é muito legal porque aí vem a brisa, daí parece que eu estou meio que voando. o que eu acho muito legal também na hora de surfar que eu me conecto muito com meu pai e com meu irmão dentro da água. Eu não acho que tem coisa para mim e para meninas. As pessoas têm que ser livres. Eu me sinto livre. Desde que eu comecei a dançar bala eu fiquei mais forte, corajoso e destemido. Quando eu danço eu sinto paixão. Meu sonho é ser um grande bailarino profissional. Quando você começa a determinar coisas que você pode ou não fazer porque você é homem ou é mulher você se impõe em limites. Tem um cara aí que capaz é o próximo Baryshnikov que nunca vai dançar porque ele acha que dançar é coisa de mulher. E talvez esse cara fosse ser um dançarino do cacete, mas ele se impôs a esse limite. Não, porque dançar é coisa de mulher. A mesma coisa do lado feminino. A mulher que, sei lá, bate uma bola do cacete e não vai jogar futebol porque futebol é coisa de homem. Eu acho que assim, tem tanta coisa limitando a gente para a gente estar inventando mais limites que não existem entendeu? Assim, é meio estúpido até do nosso lado. O que é feminismo para você? Olha, para definir o feminismo eu não sei te definir agora assim, exatamente o que seja. Feminismo significa a igualdade de gêneros. Quando a pessoa é feminista, ela defende a igualdade, por exemplo. Tanto o homem quanto a mulher podem estudar. como minha família era muito pobre e meus pais não estudaram então assim, para eles não interessa estudo. Então não era preciso estudar. Mas eu tinha vontade de aprender a ler e eu olhava os livros e ficava louca para aprender e para poder ler. Então assim, eu pedia muito. Aí o que acontece? Eu tinha o irmão mais velho que estava no colégio e eu já era encostada ao meu irmão mais velho. E eu ficava poxa, meu irmão vai para o colégio e eu não vou. Aí eu queria, implorava, implorava para estudar. Então até que eu fui, entrei na primeira série e hoje não esqueço o nome da minha primeira professora que era Luzinete. Meu nome é Luzia, o nome dela é Luzinete. E foi ela que me ensinou e eu não sabia tirar do quadro e a minha letra era horrorosa, lógico, eu não sabia de nada, mas eu estudei. Para mim, particularmente, o feminismo é uma rede de apoio. A gente precisa estar junto para conseguir ir contra as coisas que derrubam a gente todo dia. Para mim, ser feminista é lutar pelo lugar que você já devia ter. O feminismo, para mim, é ocupação, é militância. Não é sair na rua, na marcha das vadias, a militância. É você existir, é uma militância. Então não é sobre o ódio aos homens, é sobre o amor entre as mulheres, saca? Cara, feminismo, para mim, é o básico. Conheço muita gente que morre de medo da palavra, porque acha que vai ficar menos feminina e esse é um peso que as mulheres carregam ainda de achar que a coisa está dissociada. Feminismo é para a mulher ser feminina como ela quiser. Já deu da gente estar com medo dessa palavra. Já está na hora da gente abraçar a palavra e, gente, vamos em frente, né? Você concorda que uma mulher deve receber o mesmo valor do que um homem para realizar o mesmo trabalho? É lógico. Você concorda que mulheres devem receber a mesma educação escolar do que os homens? Com certeza. Você concorda que atividades domésticas são de responsabilidade dos moradores da casa, sejam eles homens ou mulheres? Concordo. Você concorda que uma mulher não pode sofrer violência física ou psicológica por se recusar a fazer sexo ou obedecer o pai ou o marido? Com certeza. Você é feminista? Não. Não. É aquelas mulheres revoltadas. É, seria um pouco mais radical. Feminismo é só de um lado. Como tem uma bagunça de interpretação aí, né, eu fico até com medo de dizer que eu sou feminista. É, eu fico até com medo. Eu acho que a sociedade que acaba criando os padrões porque ela quer que as outras pessoas sejam de um só jeito. Porque tem vários tipos de pessoas, alta, magra, baixa, gorda, e etc. E a sociedade e as indústrias acabam criando uma imagem só. Se você passar o dia inteiro, inteiro assim, assistindo televisão, você já sabe onde que está o preconceito, onde está o racismo, onde está o machismo, se você olhar para as revistas, olhar as mulheres, assim, você vai saber, sabe, o que cada um, o que a sociedade mostra para cada um, entendeu? Eu acho o elogio um tanto perigoso porque o elogio é o elogio do padrão. Geralmente, o belo está sendo pensado igual para todo mundo, né? Às vezes a gente fala, isso hoje em dia não é mais assim, você é você, e você é bonito pelo que você é, mas na prática não é assim. A gente fala que é, mas não é assim. Eu sou negra de tom mais claro, né? Porque minha mãe casou com um cara branco. Eu nunca ouvi um elogio, tipo, princesa, a não ser da minha mãe porque, cara, ser negro para uma sociedade racista é feio, tá ligado? E para mim, que tenho cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa da sociedade. Toda a minha infância eu ouvi que, tipo, meu cabelo não era bom o suficiente para a sociedade e eu alisei meu cabelo, tipo, por muito tempo, tá ligado? E minha mãe, como não conseguia me ver sofrendo, ela, tipo, não falou para mim, não teve aquele apoio, tipo, seu cabelo é bonito, tá ligado? Porque ela também alisava o cabelo. Quando eu era criança, assim, eu já quis ser branca, eu não gostava da minha cor, não gostava do meu cabelo, assim, eu ajudava numa escola particular, né? Então, assim, sempre bem poucos negros na escola. Na minha sala, duas vezes, eu era a única negra, aí um monte de gente gostava de me chamar de bolacha, de macaca, de animais, sabe? Eu me sentia muito ofendida. Pra mim mudar, assim, não ficar mais com esses pensamentos, a minha mãe começou a me levar em eventos culturais, começou a me mostrar cantoras lá dos Estados Unidos, negras, né? Eu comecei a pesquisar sobre a Nizinga, sobre a Dandara, Carolina de Jesus, Chica da Silva, comecei a pesquisar sobre essas mulheres guerreiras, né? sobre os homens também, zumbidos, palmares. O ex-presidente dos Estados Unidos foi reeleito duas vezes e ele era negro. Na minha escola tem o grupo do racismo, do bullying. Se você é xingado, você coloca lá na pauta e aí a gente assiste filme, assiste várias coisas. Eu acho que todas as escolas deviam ser assim, sabe? Você é o que você é. Isso que te faz tão especial e tão único nesse universo que são tantos, né? É mais fácil que esse mercado encaixe você em algumas gavetinhas. Mas não, cada um de nós somos únicos nessa existência. Gabriel, ele é mais dengoso, bem amoroso. Júlia, ela é bem brava, né? Temperamento forte. Desde que nasceu, temperamento muito forte. Olha o jato de Júlia, olha o jato. Fernanda e Sofia, eu acho o depuramento mais parecido. São mais assim, mais brincalhonas, mais tudo tá bom, gosta de brincar, gosta de tudo. Então eles são bem diferentes. Cada um do seu jeitinho, mas são bem diferentes. Eu particularmente acho que a grande mídia não respeita as diferenças, que as diferenças existem. Agora, o que é diferente, né? Por que nós não somos diferentes? Porque ela tem que ser diferente. Eu acho que isso ainda não tem um respeito. Olha a Sofia. Sofia tem cabelo curto, cacheado, ela é alegre, ela brinca muito, engraçada, especial. Teve uma vez que ele foi pra São Paulo, aí ela não foi. Aí eu sempre ligava pra ela de manhã, de noite, pra perguntar como ela tava. Aí quando ela não atende o telefone, eu não falava com ela, eu começava a chorar, porque eu queria falar com ela. Aí ela vai pegar a gente no aeroporto, quando ela me vê, a gente sai correndo. casa, não viu. Não. Olha pra cá, pra esse espaço aqui. A Era do Gelo. Isso. Continua. E o Júlia assistiu. Harry Potter? Não. Sofia, me ajuda. Sofia, Sofia, olha pra mim, é sério, eu tava lembrando de onde, olha pra mim. Lembrei. Sou eu. As capacidades que Júlia, Gabriel, Fernanda desenvolveram, quando Sofia, foi o respeito, o amor, assim, a cuidar. Eu acho que eles ficaram umas pessoas, umas crianças mais humanas. Quando a gente fez o aniversário de um ano, então Sofia veio no bercinho, Fernanda pegou na mãozinha dela, assim, ficava, você tem, a gente tem essa foto, Fernanda olhando pra ela, assim, aí o outro de frente da vez essa foto, ela falou, ó mãe, desde daqui, ela era minha preferida. Ela chegou um dia, muito tempo atrás, ela disse assim, que a Sofia era a irmã que ela sempre sonhou ter. É, sempre sonhei em ter, essa irmã. E Sofia com ela também. Assim, Sofia sai dos cantos, ela fica nanana, tanto é que a primeira palavra que Sofia falou foi Fernanda. Foi nanana. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas, e isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Eu tentei fugir de nomes e de rótulos e eu tento ser um pouco de cada coisa que eu tiver com vontade de hoje. as pessoas gostam de diminuir o que você é. E, cara, você ser o que você é, você não tem escolha. Você é, entendeu? Então, a minha filha, a minha filha, ela é completamente diferente de mim. Ela é o oposto de mim. O oposto. Eu acho maravilhoso, porque ela é ela. Ela é um dos seres humanos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ela é um grande ser humano. Ela é um grande ser humano. Eu acho que as palavras e as palavras como ferramenta para construir um novo imaginário são muito importantes. A gente tem que utilizar ao máximo. Um elogio bacana, né? Para as gerações das crianças que estão nascendo e que vão continuar nascendo é que elas sejam livres e exerçam essa liberdade de uma maneira extremamente plena. Se reconheçam e se valorizem como elas são. Olhar no espelho e falar Puxa vida, essa sou eu. Olha que legal. Só falar quando eu puder. Ah, meu Deus! Por que que eu falava que eu tinha que fugir? Agora! Se eu pudesse resumir em uma palavra tudo o que eu desejo para as crianças que estão neste mundo e que vão nascer seria ser. Você vai me dizer o que você mais admira, Liz. Linda, forte, legal, corajosa. Forte e inteligente. Eu queria falar que vocês são mil coisas e que vocês têm força dentro de vocês. Uma característica e um elogio que eu senti muito à falta quando eu cresci é de me chamarem de eu ser sensível. Você é bonita do jeito que você é. O seu cabelo é crespo o seu cabelo é bonito sendo crespo. Se reconheça e seja feliz do jeito que você é. Um elogio que eu gostei de ouvir foi você é uma preta linda mas não pela questão do linda e sim pelo preta porque ao tempo todo o sistema tentou me embranquecer e esconder minhas raízes e o preta foi uma palavra forte para mim. Se fosse para elogiar uma criança eu acho que eu usaria as palavras único, transformador e capaz. Eu acho que um termo que me pegou muito na minha vida foi o verbo ser-se que é algo que é mais que ser e eu acho que eu deixaria isso aí para quem estiver ouvindo. Bonita? Bonita. Uma elogia que eu queria falar para as crianças de hoje em dia é para elas serem independentes. O que eu mais admiro na minha irmã é forte, esperta e cuidadosa? Mulher, você existe. Você já viu uma história que mulher não pode confiar na outra? Isso é totalmente mentira porque eu tenho as minhas melhores amigas e eu conto tudo para elas e elas significam tudo para mim. se eu pudesse criar a minha princesa ela seria forte, negra e fora do padrão. O que você acha do Matinho? Muito lindo. Não, filha. Espera, mamãe. Espera, mamãe. Vai ler todos para você, tá bom? Ele é forte, esperto, corajoso. Lindo. Carinhoso. Nunca se limite e seja você mesma porque você é lindo do jeito que você é do jeito que você veio ao mundo. Uma coisa que eu queria ter ouvido é não se conforme. A CIDADEY A CIDADEY A CIDADEY A CIDADEY Amém. 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 Amém.